Eu tô falando mano, não destrói aí, eu vou e eu destruo, não sei o que é pior Vambora cara, 7 minutos Vai indo, vai indo, pula, voa, faz milagre aí mano, não cola em mim não Se é mais rápido eu tô voando ainda, voar é pior que é mais lento Não me espera não mano, fit de 7 minutos aqui, tô frenético, cara, tô frenético Deixa que eu entro aqui que eu mato que eu tenho a minha bombinha delícia Morre filha da puta, desgraçado, caralho mano, bagulho da mosca lá, eu tô falando, não destrói, não destrói, eu vou e eu destruo, que vergonha tiozão Se eu tiver puto comigo mano, não vou reclamar não, prometo O vacilo foi meu mesmo Não mata ele ainda não, deixa eu apertar a bolinha aqui pra gente completar um negócio aqui Era pra ter outro Não mata, agora mata, já apertei já Filha da puta Aê, caralho Vamos pro fim lá, pra terminar a paradona lá Bagulhete Vai maluco, desgraçado, fica me enrolando, filha da puta Parece a inimiga da perfeição Tô te falando, cara Tenta fazer o bagulho rápido aqui, mano Trava e buga e tudo que tem que acontecer, acontece Eu tenho a roupa desse maluco de música aí A roupa não né, a camisa dele Vai cara, tá enrolando por que maluco Aê Non, 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 non Já foi, já, tá de boa Vamos continuar aí Não, relaxa O máximo que acontece é Fazer de novo depois Isso é de menos, cara Tem Tem erro não Já fiz tantas aí Mais de uma vez, né Só era pra já ter terminado E já era pra termos Ganhado a fit Aí fez em 6 minutos Aí falei, ó É, maluco 6 minutos e 50 Vai tirando Vambora, vambora, acabou, vambora Acabou, vambora, vambora, acabou, mano Não tem erro não, cara Puta que pariu Esse jogo é bugado, né, caralho Olha aí, ó Jogo vacilão, mano Apertei o botão lá pra Antes Eba, fazer o que Jogou, cacete Calma aí, deixa eu ligar A lâmpada do meu quarto Cara, aqui tá tudo escuro Não tô chegando É, porra, hein Vamos ver Vamos ver Outra aí Agora que eu finalmente encontrei Alguém que tem pelo menos As básicas aí A gente consegue Massive Speed Force Event Massive Speed Force Hopper Event Não sei o que é isso Vamos ver aqui É o que? Será que é isso aqui? Não 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 Sei lá Não achei não Depois eu procuro Vamos ver outra Matar 100 Paradox Reapers Em Central City Vamos pra Vamos pra Central City lá Opa X Esperta a X Aí, cara Nem pensa Cadê o teleporte De Central City Quando eu quero achar Não acho Filha da puta, né Joguei um pilantra Deixa eu ver Ah, 191 Beleza 91 91 O que é isso? O que é isso? Sai lá Barry, não fica comigo não, vai ajudar os coitados aqui Ah, é 80 isso aqui, esqueci 80 vai ser um saco Joga, aperta triângulo Aperta triângulo aqui na frente, joga aqui pra frente Isso moleque, é assim mesmo A gente pega e joga, pega e joga É a forma mais rápida aí de Da gente fazer Pega e joga, pega e joga Só não faça como eu, não joga aqui dentro assim Que é burrice Aperta triângulo aqui na frente Falar na boa com os caras né, que é sempre Melhor coisa a se falar na boa De nada adianta De nada adianta Ficar Falando tudo grosso Pá, tudo vacilão com os caras E os caras vai e ramela, tá ligado Entregou Entregou, beleza Nossa, tá em 40% ainda Não, nenhum ali Aqui não Deixa eu ver aqui Não, não Ah, sim Tem um aqui Parece que eu joguei lindo hein Certinho Cara, acabei de postar Aliás, postei agora há pouco né Que eu tava em live stream Ih, safado Nossa, duas flechadas Minha mata Carai É Barry Não era Pode chegar aqui na frente E jogar Mas beleza Provavelmente a gente acaba Agora aí já Já era Bora lá Dá mais uns kills Mata mais uns cara Mata mais uns Só sem power Eu queria entender Por que que aqueles dois Estão lá atrás E não tão aqui Ajudando a gente E aí Ajudando a gente tá já foi mais uns aqui não me joga pra longe caralho a única coisa que tem que fazer defender pelo amor de deus cara esses gringos aí vai vai me cagar vai ficar vacilando aí vai matar o almoço problema que a gente está sem controle tem um rio aparentemente minha boca aqui então tá falando antes de eu falar desse rio de falar mal dele eu postei no twitter para os caras do oficiais onde o twitter do dc universo online oficial os caras em vez de retweetar eles vão e curte sendo que obviamente eles sabem que curtir não adicionem a não ajuda não melhorem absolutamente nada eu não consigo entender porque que os caras não ajuda tá ligado o problema eu tô divulgando o jogo dos caras de graça tô fazendo as coisas para a galera para os inscritos para as pessoas que me acompanham sem cobrar um tostão sequer não feliz não dá um legendário não dá uma porra nenhuma velho muito pelo contrário ainda cobra pelo bagulho o mínimo que eles poderiam fazer é dar um retweet está ligado para dar uma força pra gente e nem isso os cara faz eu acho uma puta sacanagem relaxo mesmo saca assim mancada não sei porque eu ataquei esse aqui não precisa atacar ele tem que só ir reto lá pra frente